Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Marco Silva do canal MS Minha Lagos, meu Brasil Galera, no vídeo de hoje eu vim até aqui aos leitos do Rio Ipanema Vou mostrar para vocês como é que se encontra o Rio Ipanema Depois de um ano, após a maior enchente jamais vista e jamais registrada aqui no Rio Ipanema Com exclusividade, eu saí um pouquinho da minha casa hoje Eu vim até aqui ao leito do Rio Ipanema, bem distante do local onde eu moro Para mostrar para vocês como é que o Rio está nesse exato momento O Rio parou a correnteza e ele está só com algumas porções, como vocês podem observar aqui Muitas pedras, muito desnível de pedra Mas assim, é um cenário bem bonito Quem mora aqui nessa região é bastante gratificante morar às margens de um rio Na verdade o rio é vida Mesmo o rio seco das suas correntezas Mas ele é muito rico aqui para essa região Tem os poções que ficam e dá para esperar até uma outra Como é o rio temporário, ele dá para esperar até a próxima enchente E também, galera, ele na areia, mesmo com a seca bem prolongada O pessoal cava uma chama de cacimba aqui São pequenos buracos que o pessoal cava sobre o leite do rio E mina, né, tem minações Fazendo com que o pessoal aproveite a água A água não é de bastante qualidade Mas vale a pena você ter água, né Mesmo que seja um pouco salubro, mas é importante Então, galera, vamos ali mais para frente, né, galera Bora, vai, vai, vai Vamos passar ali mais para frente Que era eu, quero mexer com você, não Quero só passar aqui Mostrar ali para o pessoal como é que se encontra algumas partes aqui do rio Né Local bem legal aqui, galera Vou entrar aqui, mostrar aqui para vocês, né Um local baixo Para melhorar até um pouquinho o áudio Porque o áudio está bem, bem, bastante ruim aqui Pronto, eu vou aqui Nessa volta aqui Onde eu vou entrar agora neste momento Era por onde Vou passar nesse arame aqui Era por onde a água fazia o retorno, né A água fazia o retorno Ela passava por a ilha E fazia o retorno por aqui Por onde eu estou passando E aqui a gente Observe assim Agora uma vegetação Bastante intensa aqui Tem que ter cuidado aqui Tem que ter cuidado aqui, ó As porções que acabou de secar aqui E a gente Tem que ter cuidado para o atoleiro aqui, né Olha como é Como é aqui, ó A vegetação Bastante A gente observa aqui, ó Bastante arame retorcido Aqui Possivelmente da enchente, né A Índia São os vestígios da enchente, né E eu acredito que tem muita coisa enterrada Sobre esses locais, né galera Onde Onde passou bastante Bastante coisa Vinda dos municípios Principalmente Santana do Ipanema Onde Onde desceu muita coisa Poderá ter muita coisa Baixante Enterrada Eu observo ali um local Uma coisinha ali Preta Mas eu não vou aproximar Ó Puxar o Não sei se dá para observar ali Tipo uma peça Tipo Como se fosse televisão Não sei Mas eu não vou chegar próximo não Que é É bastante complicado Para chegar até lá Vamos lá Vou achar mais aqui É aqui as belezas Do nosso sertão Não se esqueça De se inscrever No meu canal Olha Gente, galera A gente Não sabe o perigo, né Olha o que é que eu acabo De encontrar aqui, ó Fragante de uma De uma abelha Chamada, não sei se vocês conhecem Uma abelha Chamada Europa, né Aqui, ó A colmeia Que é a quantidade, ó Então É Elas não são Não são tipo Agressivas são, né Mas No caso Se ninguém mexer com ela Ela fica lá No cantinho dela Né E observe que ela já tem Já tem o As colmeias Flávio O De mel, né Chama de capa Acredito que nessa região Tem bastante dela Aqui Sempre aqui O pessoal Gostava muito De De tirar esses mel De De Europa E tem bastante A gente acaba de Registrar aqui uma, né É Uma vegetação Que eu Eu até então Desconheço Bicho aqui Tá zoando aqui Uma abelha E aqui a gente Faz o registro aqui, né Mostra pra vocês aqui, ó Pessoal Aqui é a ilha A ilha passa por esse local aqui, ó Ou seja Passava Não sei se ainda passa ainda, né Mas acredito que sim Passa por aqui E Tanto faz o retorno Por esse daqui Por esse local Por onde eu passei Né Como Como dessa aqui Nesse Nesse sentido aqui Tá Então aqui nesse local Aqui, ó A gente já pode Observar Onde A seca É Mostra como É Como castiga, né Esse local aqui Tudo bastante seco Né Olha Sol Fuscando um pouco Aqui nesse local, né Eu escolhi o horário da tarde O horário da tarde Assim Pra o lado do sol Ele não Não ajuda muito, né Tanto a questão do Do áudio Quanto a do O vídeo Tem que A gente Tá escolhendo O local adequado, né Vamos lá Vamos mais pra frente Ali Vou voltar um pouco Vamos voltar um pouco Ou entrar um pouquinho Nessa outra Nessa ilha Aqui Mostrar pra vocês Mais como Tá essa ilha aqui Então aqui, galera Vamos deixar um pouquinho Esse lado aqui Vamos mostrar aqui Pra vocês Aqui O lado de Da ilha aqui, né Nós temos Onde eu estou aqui É uma ilha, galera Uma ilha Onde ela foi Praticamente Destruída, né Mas ainda tem Bastante Bastante Terra ainda, né Sendo que não dá Pra plantar nada mais, né Aqui era plantação De milho Milho pra silo Palma Feijão Mas aí A enchente veio E destruiu tudo Levou Todo o seu material Arenoso, né Então vamos olhar Um pouquinho aqui E mostrar pra vocês Nesse espaço aqui Uma vegetação Bastante típica Aqui dessa região Observe aqui O bicho aqui Fez aqui, ó A india Se encontra um pouco Fresquinho aqui Onde ele Cavou Não sei se é um Um teio Ou alguma coisa Parecida E possivelmente Ele se encontra Aqui nesse buraco, né Ou bem aqui próximo Então a gente Tem que ter Bastante cuidado Que a gente não sabe O que aqui é, ó Nessa Aqui é onde Passava As águas, né Dessa Nessa ilha E aqui Que também fez lembrar Muito bem Aqui, ó A gente tomava Baixante e banho Aqui, né Pulava dessa árvore Aqui, ó Uma árvore Típica dessa região Eu não sei Como é que chama ela Não sei se é Engazeira Sei lá É um nome assim Parecido assim, né E a gente Se pendurava muito Nos galhos Aqui pulava dentro Aqui onde eu estou Dentro desse Dentro do Do rio aqui, né Aqui existia um pé De trapear, galera Mas aí eu não estou vendo O pé de trapear Não sei se a enchente levou Era mais logo Ali na frente Não sei o que Deixa eu dar uma olhada Ali mais pra frente Se tem algum pé De trapear Aqui ele é bastante É uma árvore Bastante típica Daqui dessa região Onde ele no No inverno Ele cai suas folhas E no verão Ele fica bastante Bastante Fresco Com muita 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 folha, né Ele volta A, digamos A florir Durante o período Do Do verão, né Mas ele Possivelmente Aqui, ó Tá um Tipo como se fosse Uma cratera Né É A erosão aqui Levou tudo Aqui que vinha por a frente Possivelmente Ele Ele foi também A água levou Vou voltar aqui Um pouco mais Então galera Eu Nesse local aqui mesmo Aqui, ó Onde eu se encontro Onde eu Eu dou meus passos aqui Tem praticamente Mais de dez anos Que eu passei por aqui Muito mais Eu acredito Que uns quinze anos Né Nem lembro aqui Se depois que eu fui morar Lá no meu povoado Que é Fazenda Nova Não lembro se eu tenho Voltado aqui Nesse local, tá Mas sobre o rio Não Assim Como tem uns pilões Lá Sempre Praticamente um ano Que eu Eu visitei esses pilões Mas aqui mesmo Tem Faixa entre Dez e quinze anos Que eu vim Até que Né E hoje Tenho a satisfação De rever, né Mostrar pra vocês Aqui, ó Olha Galera Aqui uma árvore De grande porte Que o pessoal Fizeram a A serragem da mesma Aqui, ó Isso foi Uma árvore Que possivelmente Desceu sobre Sobre o rio, né Na enchente O pessoal aproveitaram, né Teve muita gente Que aproveitou bastante Bastante Madeira Do rio Segui mais aqui Mais adiante Um pouquinho Vou seguir aqui Mais adiante Mostrar aqui pra vocês E a gente faz Aqui um retorno Sobre essa ilha Essa ilha Que está um pouco Digamos assim, né Que só é ilha Quando Quando o rio Tem Tá correndo, né Porque do jeito Que se encontra aqui Ele não é ilha A gente anda De um local pra outro A pé Tranquilamente Assim, né Meio complicado Um pouco pra andar Porque É todo desnivelado A gente tem que saber Onde pisa Tem muita pedra Mas É É um É um Assim É uma ilha Aqui E aqui a gente Mostra pra todos vocês E é logo ali na frente Que faz a Água Entra por Esse Esse espaço Aqui Eu quero também Entrar Dentro dessa mata Aqui Saber Saber Como é que Tá Né Ver como é que Se encontra Essa Toda vegetação Aqui Eu gosto Dessas coisas, né As coisas Da natureza Quem sabe A gente vê Até encontrar Algum animal Aqui Não sei, né Onde, galera Aqui, ó Como vocês podem Observar Sobre aquele Espaço ali Uma ave Bem grande Pescoço enorme Acabou de sair Dali Eu não conheço Sobre essas Águas aqui, ó Eu acho que tem Acredito que tem Bastante Tipo animazinho Que os outros animais Vem se alimentasse Tipo gás Acabou de voar Uma bem gigante Daqui Falei pra vocês Bem grande Que eu não conheço Subiu aqui, ó Aqui ainda tem Um pé de craibeira Que a água Não levou Esse E aqui Acredito Tem bastante Madeira serrada Mais bucha Ali, ó É o que Apareceu muito Foi Essas buchas Vegetais Aqui sobre O rio Olha Como é Galera Bastante Bastante pedra Né Isso pra quem Pra quem nunca viu Né Isso é uma Novidade intensa Né Uma exclusividade Muita pedra A gente tem que Andar com bastante cuidado Pra não se Não cair Se machucar Deixa eu fazer um registro Aqui de uma foto Achei legal Aqui Esse Esse local Aqui, né Vai mais Pra frente Um pouco A gente Observa aqui A gente A gente ainda Tá nas margens Do rio Aqui um pouco Muito pé De árvore Né Aqui ainda Esse aqui É o chamado Molungu Ninho De uma ave Que fez aqui Tem bastante Ave Aqui nessa região Gaça Tem um Os pássaros De umas Canelas Bem Bem enorme Que parecido Com gaça Mas não é gaça Legal Vou dar uma entrada Aqui nessa mata E ver Como é Que se encontra E ver